Nos dias 12 e 13 acontece o 4º Festival de Pipas em Rolim de Moura, no Balneário Municipal, pista de motocross. Organizado por pipeiros do nosso município, o evento garante uma grande festa, para relembrar os bons momentos da infância e se divertir com os amigos e a família. Antigamente você ia, você tinha que ir atrás de comprar uma pipa, você tinha que correr atrás de uma pipa, levar a sua pipa. Esse ano nós estamos diferentes, para quem não tem uma pipa, quem não tem uma linha, nós estaremos lá, dando uma pipa, uma linha. Vamos estar distribuindo alguns picolés que a gente conseguiu com apoios, muitos importantes para a gente, sem eles também não tinham dado. A partir de agora, sábado de manhã, a partir das 8 horas até as 18 horas da tarde, estaremos lá abertos. Você não precisa fazer inscrição, é só chegar, procurar alguém da organização e brincar, entendeu? Vamos estar recebendo gente de Paraná, Costa Marques, Cacoal, Espigão do Oeste, Ariquemes, Porto Velho, Santa Luzia aqui do lado e muitos outros lugares. A gente estima aí um pouco mais de 100 pessoas visitando a nossa cidade para esse evento, esse final de semana. Esperamos todos, você e sua família, traga seu filho, traga seu pai, procure e vamos brincar de pipa mais uma vez. Vamos voltar à cultura um pouquinho antes, igual a gente era de moleque.